Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Genildo Souza, este é o canal Ser Tão Sincero. Mais uma vez, estou aqui para mostrar para vocês as consequências da chuva. Nós temos visto aí, até na televisão falou sobre Serra Talhada, o local ali onde a loja colocou mais de 2 metros ao nível da rua, altura, e mesmo assim alagou. Mas tem as consequências boas, como eu falei da última vez, eu voltei no lago lá, ou não filmei de lá porque eu esqueci o celular. Mas eu quero mostrar para vocês agora, o que eu trouxe de lá, a quantidade. Não é, está aqui próximo, eu coloquei na pia e vou limpar, tem um trabalho, eu tenho muita coisa para fazer, uma caixeira para plantar, mas olha só, olha que beleza. Olha só, olha que benção, encheu aqui a cubinha dessa pia pequena de um metro e meio, onde eu vou limpar, que tem próximo ao fogão de lenha, é o meu local de trabalho de limpeza de peixe. Aí eu chamo a minha esposa, né, aí tem que limpar rápido, antes que as boscas começam a pousar. Mas eles estão, tinha uns aqui que estavam até se mexendo ainda há pouco, né, que aí uns espreme o outro, é tudo corimbas, olha, tem um lá que estava com a boca se mexendo. Está vendo? Olha aí. Então, é isso aí. Por isso que muitos, né, muitos nordestinos, muitos sertanejos, pessoal, é, é, procura, gosta, né, de ficar aqui no sertão, porque, e no, principalmente no tempo de chuva, né, como eu tenho mostrado aí, porque o que que acontece? Na chuva tem fartura, ela está se mexendo, olha, entendeu? Entendeu? Então, eu tenho muito trabalho, eu não vou me alongar muito, porque eu tenho trabalho, e tenho que picotar ainda umas maniva, para eu plantar, porque tem chovido, pessoal, está uma beleza, tem chovido, entendeu? E como eu falei no último, quem garante é o criador, entendeu? Garante isso aí, olha, está vendo? Entendeu? Isso aí, é, a pessoa tem esse problema de coronavírus, não está podendo, tem que limitar as idas à cidade, eu estou aqui no sítio, fica a 5 km da cidade, mas olha aí, olha, é lá para baixo, outra parte lá, uma parte lá da propriedade do colega, aí a gente vai e pega essas delícias aí, entendeu? Então, é isso aí que alegra o sertanejo, não é coisa simples, não é simples, mas aí, está dependendo de Deus, o que está dependendo de Deus, né, do criador, para a pessoa não passar fome, é se depender dele, não passa mesmo, não acredita, né, eu tenho trabalho, né, mas a gente está agora numa situação, essas prefeituras, das cidades pequenas, principalmente do sertão aqui do nordeste, né, Tem problema, problema financeiro, é complicado, a nossa cidade, eu já fui candidato para vereador, não é? E vou tentar de novo, se não tiver mudança na política aí, porque, o que que acontece? A nossa cidade não tem uma indústria sequer, e já foi, eu não sei como é que está, a Mirandiba, segundo produtor de goiaba do estado de Pernambuco, e não tem uma fábrica, uma fábrica de nada, não tem uma fábrica de sorvete, uma fábrica de doce de goiaba, não tem Não tem nada, então aí a gente manda para Petrolina, manda para Juazeiro do Norte, para outras cidades aí, essas cidades crescendo, agregando valores a essas frutas aí, e aí fica desse jeito Eu tenho água na minha propriedade de irrigação, graças a Deus também, eu gostaria de parabenizar e passar isso aí para o pessoal, que fundou uma cooperativa que começou agora, chama-se Coamira, não é? A cooperativa aqui de Mirandiba E vamos adiante pessoal, só a cooperativa é que dá certo mesmo, se não, o sertanejo fica desse jeito, mesmo tendo uma propriedade igual eu, mesmo pequeno, 16 hectares, tem bastante água, mas não existe política pública aqui no Nordeste, eu não vi no estado do Pernambuco, não existe política pública para um pequeno produtor que tem condições, tem condições, o meu poço ali dá 20 mil litros por hora, e aí eu fico desse jeito Se eu for irrigar bastante, eu tenho que pagar a conta alta para a companhia de energia, mesmo tendo o relógio de dupla tarifação, então, muitas vezes acontece, não tem o meu caso, graças a Deus tem galinha, tem o recurso que vem proveniente de aluguel, apesar que aluguel não é coisa confiável, que vem de São Paulo, e às vezes tem uns problemas aí, não é? Mas, por exemplo, as pessoas, o mirandibense, a pessoa do sertão, não pode ficar aí sujeito às prefeituras, o maior empregador de Mirandiba é a prefeitura, e poderia ter muito bem aí duas, três indústrias pequenas, para que o agricultor não ficar, dependendo do tempo, dependendo, sabe? O criador é bom, é divino, é maravilhoso, entendeu? E tem fartura com ele, mas a pessoa tem que ter meios, meios, não ajuda esmola, não cisterna, e quem tem água, ok, vai dar cisterna para quem tem água? Não, as políticas públicas precisam mudar, para que o agricultor não fique na dependência, não fique na dependência divina, incomodando o criador, nem na dependência de político, não mude político, olha, o político tal vai ser eleito, e vai me dar lá um emprego na prefeitura, isso aí é o cúmulo, sabe? É complicado, me desculpe pessoal pela sinceridade, entendeu? Porque o meu canal é assim, quem não gostar, entendeu? Mas até agora, mesmo sendo pouca visualização, eu não vi nenhum deslike, obrigado pelos likes, compartilhe esse vídeo, esse e tem outros vídeos mais aí, entendeu? Se inscrevam no meu canal, eu agradeço aí ter um novo inscrito, minha filha, olha lá e vê um irmãozinho aí da igreja, não é? Eu não faço parte da igreja, infelizmente, mas ainda tem muitas pessoas bacanas na igreja, não é? Qualquer católico, qualquer pessoa, se não acreditar em Deus, também é problema dele, a gente é livre, né? Parece que vivemos uma democracia, então se inscrevam no meu canal, fiquem à vontade, compartilhe, distribua para os seus colegas, e vamos fazer o canal crescer, e obrigado para quem está dando uma força, e até a próxima, se o criador é assim, o permitir.